Ele está com a calça toda molhada, a minha bunda está toda molhada, porque esse desgraçado aqui, ó, estava sarrando... Eu sou Cicero Borges e esse é o Quebrando a Pauta, quadro que a gente analisa, os comentários dos leitores, nas nossas redes sociais. Bom, a gente teve um caso em Belo Horizonte, de uma jovem de 18 anos, que acusou um outro passageiro de importunação sexual. O vídeo que ilustrava essa matéria nas nossas redes sociais foi com o rosto desse cidadão borrado. E alguns leitores, claro, questionaram a gente sobre essa prática. Acontece que a imprensa tem o dever de informar o caso, claro, mas a gente preserva a imagem do suspeito porque cabe à justiça julgá-lo e não aos veículos de comunicação. A gente optou por esconder o rosto desse homem para que ele não sofra nenhum tipo de violência tendo a sua imagem exposta. Cabendo à vítima, nesse caso, denunciá-lo para que a justiça possa fazer o seu papel. O inciso 10 do artigo 5º da Constituição Federal diz que são invioláveis o direito à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas. Bom, é isso. Esse foi mais um Quebrando a Pauta e até a próxima.